Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me envenceu Olha pra você com aquele jeito de quem bate a mão Mais do que eu Mais do que eu Ele chega sempre nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Da quem sabe nem o que minha vida posso decifrar Seu jogo de amor Também se jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se desce e for Fazer viver aqui O seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Olá pessoal, aqui é Fernando Pacheco, música Sou Eu, Christian Ralf, versão mais simples Então bora lá Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de Pop 2 Pra baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 só isso Na primeira parte da música a gente vai chamar de parte A A gente faz o ritmo uma vez em sol maior Uma em si menor Pra quem ainda não faz peçana pode fazer assim Dedo 1, dedo 2 e dedo 3 Uma vez em dó maior Depois a gente faz um sol maior e um ré maior dentro do mesmo ritmo É assim, as duas primeiras batidas no sol e as demais no ré Depois a gente segue, a gente repete, fica quase igual Uma vez no sol Uma no si menor Depois dó E lá maior dentro do mesmo ritmo Depois uma vez o ritmo em ré maior Continuando Uma vez em sol maior Uma em si menor Uma em dó maior Depois sol e ré maior Dentro do mesmo ritmo Depois sol Si menor Dó Dó E ré maior dentro do mesmo ritmo E pra finalizar a gente faz o ritmo uma vez em sol maior E a última batida do ritmo a gente acerta o ré maior Dessa forma Então parte A vai ficar Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você Olha pra você com aquele jeito de quem bate a mão Mais do que eu Mais do que eu Ele chega sempre nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Uma vez em si menor Depois dó maior E ré maior dentro do mesmo ritmo Depois a gente faz o ritmo uma vez em sol maior E a última batida a gente acerta o ré maior Depois uma vez em mi menor Uma em si menor Uma em lá maior E pra fechar Uma vez em ré maior Então parte B vai ficar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu E eu não divido por três Sou eu Sou eu Próxima parte que é o refrão A gente faz o sol maior E o mi menor Dentro do mesmo ritmo Da mesma forma Dó E ré maior Dentro do mesmo ritmo E essa sequência A gente faz ela duas vezes Depois a gente vai fazer um si Com sétima E quarta E pra quem já toca mais tempo Pode fazer assim Com o mindinho Caso contrário A gente pode fazer Só com esses três mesmo Mi com sétima e quarta A gente faz o ritmo completo Nesse acorde Depois mi menor E dó maior Dentro do mesmo ritmo Sol maior Ré maior Dentro do mesmo ritmo Pra fechar Sol maior Ré maior Dentro do mesmo ritmo E a gente termina no sol Então o refrão Então o refrão vai ficar Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se desce Se for Fazer viver aqui O seu grande amor Sou eu 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 E o restante da música Vai ser só repetição dessas partes Se você gostou da aula Deixa seu like Se inscreva no canal Porque toda semana Tem vídeos desse estilo Legenda por Sônia Ruberti